Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai gravar um jogo para vocês, tá? Rocking! Rocking no gelo, mas aqui não tem gelo, então rocking na quadra, tá bom? A gente vai precisar de duas vassouras, vamos precisar de garrafas para a gente fazer o gol, ou fazer a marcação, o sapato, qualquer coisa, e duas tampas de vazia, de prástico, de lá, o que você achar melhor, fica mais fácil de bater, tá bom? Primeiro a gente vai fazer o aquecimento para a gente fazer o jogo, tá bom? Vai ser bem rápido aqui, tá? Então vamos alongar um pouquinho aí, esticar o braço por cima da cabeça assim, ó. Do outro lado, vai ser rápido disso, hein? Estica a mão lá em cima, pode subir com a vaçã se quiser, aí, tira o quadril um pouquinho assim. Eu acho que nós já estamos preparados, hein? Vambora! Bom, gente, então a gente vai treinar um pouquinho, vamos bater no disquinho, tá? Para você só bater com a vassoura, tentar empurrar, que eu controle. Beleza? Acho que as meninas estão meio treinadas. E agora a gente vai fazer o golzinho e vai começar a jogar, tá bom? Gente, agora a gente colocou, ó, um gol para cada uma, e aí elas vão tentar fazer gol uma na outra, ok? Chutar o mais forte aí, ou então tentar fazer uma fita para fazer o gol, tá bom? A gente vai começar, hein? Qual é que foi? Já foi um gol? Gol já, um gol. Outro gol, Claudinha, mais um gol. É muito rápido. Aí, Claudinha, boa defesa. Vai vir lá para não ver barulho. Já foi de novo? Não. Boa, Claudinha, dois a um. Já perdeu. Dois a dois, está aí matado, esse jogo vai dar um. Um, trabe. Três, Mônica, dois gols. Defesa da Mônica. Boa. Gente, a gente vai continuando jogando aqui. Quem não vai em casa, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, vamos de novo. Boa.